Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal meu por hora com Rodrigo Matar, estamos chegando com notícias do mundo do Endurance. Olha, falta pouco para a edição de 2022, a nonagésima da história das 24 horas de Le Mans e temos novidades para que você fique inteirado sobre o que vai acontecer em La Sarte e principalmente sobre o que acontecerá depois do campeonato e futuramente. Vamos começar com o futuro. Para começo de conversa, a Lamborghini alguns dias atrás anunciou o seu empenho na classe LMD8, que na verdade é o regulamento de convergência entre IMSA e FIOWEC. Ou seja, a Lamborghini será vista tanto no campeonato estadunidense de esporte protótipos na classe GTP como também no Mundial na Hypercar. A equipe cliente não foi definida, será apenas uma em cada uma das duas competições. O Giorgio Sanna, que é o manager de motorsport da marca de Santa Agatha, ainda não bateu o martelo, não decidiu sobre quem será. Com a demandada da Audi do programa LMD8 em detrimento da Fórmula 1, pode ser que a WRT, a equipe belga de Baldur, que é cliente da Audi, ou seja, cliente de uma marca do VAG, assim como a Lamborghini é também, do grupo Volkswagen, pode facilitar as coisas e fazer com que a WRT seja a representante da Lamborghini no Campeonato Mundial de Endurança a partir de 2024. Isso ainda não está decidido. Também falando de futuro, sabe-se que as 24 horas de Le Mans serão a última prova da equipe Penske na classe LMP2, porque a partir daí a equipe estadunidense passa a se dedicar exclusivamente a escolher os pilotos e a participar ativamente do desenvolvimento do protótipo Penske Porsche LMD8 para a próxima temporada. A Penske que já tem dois pilotos contratados, o Felipe Nasser e o Danny Cameron, certamente a fábrica deve indicar mais alguns outros e aí formar o esquadrão de pilotos, não se sabe se três em cada campeonato ou se seis em cada campeonato, vai saber quantos carros a Penske vai ter no Campeonato Mundial. O que se sabe é que a Porsche terá oito protótipos LMD8 em ação. Quatro nos Estados Unidos, possivelmente dois da Penske e dois da Andretti, e quatro no Mundial. Dizem que dois da Penske e dois da Dempsey Racing Proton. Aí a gente ainda precisa saber um pouco mais de todo o programa da Porsche, mas que se sabe que haverá oito carros andando em 2023. Isso é um fato. O construtor de Vaisac não vai entrar no Endurance para perder para a Toyota, para a Peugeot, para a Ferrari, para absolutamente ninguém na próxima temporada. Acreditem que o desafio que a Porsche se impõe é muito grande e para ela é a melhor sorte do mundo ter esse regulamento de convergência partir de uma plataforma P2 para um projeto com um motor próprio e com um sistema híbrido padrão, porque é um carro mais barato do que foi o 919 Hybrid, que é considerado, como todo mundo sabe, ou muitos de vocês sabem, o projeto de carro de competição mais complexo da história do automobilismo mundial. A Porsche ali colocou todos os recursos possíveis para fazer um carro vencedor, é quando ele atingiu o seu ápice do desempenho, ela acabou encerrando o programa, muito também reflexo da crise do dieselgate da Volkswagen, mas apagado aquele incêndio, depois da saída do Matthias Müller como CEO da montadora Volkswagen, as coisas clarearam e a Porsche pôde voltar com investimento em Fórmula E e agora vem para o E. que dizem que pode ir para a Fórmula 1 como fornecedora e não com uma equipe própria, dizem que a Audi é que pegará uma equipe própria e a Porsche será parceira, talvez do Brad Bull, quem sabe? Também cartas na mesa com relação a tudo isso, mas Roger Penes que já anunciou que as 24 horas de Le Mans serão a última prova do carro LMP2 que não será visto nem em Monza, nem em Fuji e nem no Bahrein. E por falar em Monza, que será a quarta etapa do campeonato, depois da demandada anunciada para as 24 horas de Le Mans, quem vai estrear é o Peugeot 9X8. Pois é, o carro vem passando por processos de homologação, a Fiat tem obrigado as equipes construtoras de protótipos Hypercar, LMD8, enfim, a passar por diversos testes, a fazer quilometragem, a fazer o processo homologatório e a Peugeot está a um passo desse projeto, desse processo, desculpem, é terminar. Ela apresentou oficialmente em Portugal as linhas definitivas do que será o carro que será visto em julho, na quarta etapa do Fiat WEC E entre o carro conceito que vocês viram aqui no canal e esse das fotos que vocês estão vendo, há algumas diferenças bem sutis. A primeira e bem significativa é que muita gente se espantou porque o protótipo foi proposto para não ter aerofólio traseiro. Ele continua não tendo, em tese, um aerofólio do tamanho do carro da Toyota e do tamanho do carro da Glicke House, como a gente vê nas provas do Fiat WEC. Mas ele tem dois mini ailerons traseiros. Isso aí deve ter sido uma conversa entre os engenheiros, os pilotos, enfim, para tentar fazer com que o carro continue fora da zona de conforto com relação a projetos. A gente não vê tanta novidade assim no automobilismo há tanto tempo. E esse carro da Peugeot propõe uma ruptura de conceitos. Então, esse 9X8, ele vem com dois mini aerofólios, um de cada lado, claro, da ala traseira, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do carro. E uma outra modificação, eu diria que até importante para a questão da ergometria e da visibilidade, foi o reposicionamento dos espelhos retrovisores. Também fazem um papel muito importante, fundamental, porque eles auxiliam no fluxo de aerodinâmica do carro. Então, a Peugeot também concebeu uma nova posição de espelho retrovisor. E aí, os seis pilotos agraciados com a possibilidade de andar no carro não deverão ter problemas de visibilidade na próxima prova. Quem poderá ter problemas será a própria Peugeot, porque é um projeto novo, sempre carecendo de desenvolvimento. A gente não sabe o que vai acontecer com a performance do carro nas seis horas de Monza ou Glickenhaus, Toyota e Alpi. Precisamos ver como vai ser o B.O.P., o balance of performance para esse carro na quarta etapa do campeonato, na corrida italiana, onde a marca do leão finalmente fará a sua estreia. Os carros terão os dorsais 93 e 94, não me perguntem qual a razão, e os pilotos serão Jorick Verne, Loi Duval, Paul de Resta, Gustavo Menezes, Mikkel Jensen e James Rossiter, esse substituindo Kevin Magnussen, que foi anunciado como parte integrante do projeto no ano passado, mas o Kevin Magnussen acabou recrutado para voltar a Fórmula 1 pela Haas e, por conta disso, não poderá cumprir os seus compromissos como piloto Peugeot no FIAWEC. Também não vai participar das 24 horas do Le Mans, porque a High Class Racing, que tinha um carro para ele, e para o pai, a Magnussen, também para o gentleman driver Mark Patterson, não houve nenhum tipo de forfé. A lista foi fechada, já temos aí os 168 pilotos conhecidos, as 62 tripulações, os carros já confirmados, são 27 protótipos LMP2, se não me falo a memória, 23 LMGT-AM, 7 LMGT-PRO, e os demais carros da classe Hyper-K, são 6 carros da classe Hyper-K, portanto, fechando o plantel de 62 carros inscritos para a edição 2022 das 24 horas do Le Mans, que terá 6 pilotos brasileiros, Pipo Derani e André Negrão na Hypercar, Felipe Nasser e Pietro Fittipaldi na LM P2, Felipe Fraga e Daniel Serra na LMGT-PRO, 6 mulheres e 55 novos pilotos que disputarão a maior prova longa do planeta. Uns dizem, e eu acredito que é uma das maiores corridas do mundo, rivaliza com as 500 milhas de Indianápolis. É para agradar o Jefferson Kernke, meu parceiro de TV Cultura, de transmissões da Fórmula Indy, que acredita, e eu não vou discordar muito dele não, que a Indy 500 seja o maior espetáculo do autobismo mundial, é, mas Le Mans não fica muito atrás não. Diria até que um passinho à frente, tá Jefferson? Cada um com a sua convicção. É isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram deem seu like, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações de conteúdo diário do canal ou do conteúdo completo do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Não deixem de se inscrever e participem do Clube de Membros, a sua participação é fundamental. Nós temos planos baratinhos, a partir de R$2,99. A gente precisa, ó, monetizar, precisamos que o algoritmo faça o canal A Mil Por Hora crescer cada vez mais. Já estamos quase batendo 7.700 inscritos. Será que a gente chega a 10 mil até o final do ano? Que Xangô e as deusas nos permitam sonhar com isso e que isso possa acontecer. A gente se vê, um abraço, tchau, tchau.